E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de quadrinho nacional. Separei para vocês uma publicação que é um lançamento da editora Figura. Era uma vez no Contestado, do curitibano André Calimã. Uma publicação com um ótimo acabamento gráfico, a edição realmente está bem bonita, olha só. A arte de capa aqui, aquarelada, com cores bem vibrantes. Material que conta com capa dura, esta é a guarda da publicação. Que tem papel cuché de alta gramatura, são mais de 140 páginas coloridas, ao preço de R$114,00. Dá para você achar com desconto, o link está na descrição desse vídeo. Para quem não sabe, a Guerra do Contestado foi um conflito lá no início do século XX. Onde houve uma contestação, por isso que é a Guerra do Contestado. Uma reivindicação de terras por parte do estado do Paraná com o estado de Santa Catarina. Então houve essa disputa e acabou acontecendo essa guerra que afligiu e muito a população local. O André Calimã, ele faz um trabalho com contexto histórico. Ele realmente se debruçou sobre os acontecimentos que aconteceram naquela época, fez uma ampla pesquisa, esteve no local rascunhando onde aconteceram boa parte dessas batalhas. E ele vai retratar isso tudo dentro dessa publicação, trazendo personagens que realmente existiram, personagens históricos, mas com um quesinho aí de liberdade criativa para poder construir essa narrativa. E para contar essa história, ele vai utilizar de uma arte aquarelada, muito bonita, diga-se de passagem, onde ele faz uma composição de página bem interessante, né? Dividida em quatro, conforme vocês estão vendo, mas em muitos momentos é uma imagem inteira que está sendo dividida. Olha aqui para ficar mais claro. E olha que arte bonita e é cheia de detalhes. As cores também são muito chamativas, vibrantes. E em diversos momentos, ele utiliza uma coloração, né? Que vai se alternando de cores quentes para cores mais frias, conforme vai descendo. Olha só. Realmente, o trabalho artístico aqui dele está de primeiríssima qualidade. E ele vai utilizar textos poéticos para contar essa história. Então, eu vou pegar aqui um exemplo, olha. Quando clareou e a guria não dormia nem acordava, peguei a pá. Morto há de se enterrar, a butre viajava. Toma um mate para esquentar. Tá forte, mas mais amargo que esse mundo, não há o que encontrar. Então, ele vai utilizando textos ritmados para contar essa história, que vai ter algumas pitadas de romance dentro da trama. Vai envolver também um personagem gringo. E aí, até quando eu comecei a ler a publicação, pensei, pô, o que um personagem americano está fazendo aqui nessa história? É um pistoleiro. Mas faz todo sentido quando você lê os extras dessa publicação, que vai contar um pouquinho, né? Sobre a construção de uma ferrovia por uma empresa americana. E a segurança, a escolta, foram feitos por pistoleiros americanos também. E tudo isso vai ser narrado mostrando todas as consequências dessa guerra para a população local. Até mesmo uma busca por vingança. É uma história realmente muito interessante. Um dos conflitos mais famosos que aconteceram em terras brasileiras. E foi um conflito interno, né? Ao final, também é mencionado como que tudo se resolveu, né? Em relação à Guerra do Contestado. São quatro capítulos que, ao final, se interligam. Mostrando os personagens que seriam os centrais dentro da trama. Aqui o pistoleiro americano que eu informei para vocês. Olha só. E é muito interessante, né? Como a ganância, ela acaba sendo sempre um motivador para acontecimentos violentos, como na Guerra do Contestado. Por exemplo, veio essa empresa, construiu a ferrovia. E aí, o que aconteceu depois de pronto? Vários e vários desempregados, milhares deles, que simplesmente deixaram de ganhar o seu ganha-pão. Aqui a gente tem um momento mais tenso, que eu diria, da publicação. Onde essa garotinha está apontando a arma para o pistoleiro. Mas aí eu não vou mostrar a sequência para não estragar a surpresa. Será que ela vai atirar ou não? Mostram aqui as armas que foram abandonadas pelo exército e que foram utilizadas ali pela resistência. É uma história realmente bem interessante. E que vai trazer para textos que ajudam demais a compreensão da história. Então, a Guerra do Contestado foi em 1912 a 1916. O que era a região do Contestado. Aí aqui os poceiros e a estrada de ferro de São Paulo, Rio Grande do Sul. Que aí entra a Brasil Highway Company, que basicamente vai contar com esse segurança pistoleiro. Tem a história dos monges, que são retratadas aqui dentro da publicação. Ou melhor, de um monge. Mas aqui existiram três monges peregrinos e o messiânico na República Velha. Eles tinham um ar meio profético, né? Eles geralmente passavam em locais ajudando as pessoas até que eles se estabeleciam. E aí eles formavam uma espécie até de comunidade, onde as pessoas acabam seguindo os preceitos desse monge. Temos também a Batalha do Irani, onde boa parte da história é retratada. É uma cidade lá de Santa Catarina. Nós temos também as virgens messiânicas, que eram crianças que tinham premonições sobre acontecimentos futuros. Uma delas também é colocada dentro da história. Aí tem, como eu disse, uma certa liberdade criativa por parte do André Calimã. Aqui as referências bibliográficas que ele utilizou. Os personagens históricos e imaginários do Contestado. Isso ficou bem legal para a gente saber quais que foram criados e aqueles que realmente existiram. É uma publicação muito completinha, um trabalho nacional de altíssimo nível. E é justamente por isso que eu dou a nota 9 para Era Uma Vez no Contestado. Vai entrar para a minha lista de melhores quadrinhos nacionais do ano. Então você quer saber um pouquinho mais sobre a Guerra do Contestado, no formato de quadrinhos, com cores vibrantes, bonitas e narrada num tom poético, pode ir atrás dessa publicação, porque vale realmente muito a pena. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto